A mulherada tá trilouca e a vaqueira tá trilouca E joga a mão pra cima e vira o litro na boca A mulherada tá trilouca e joga a mão pra cima e vira o litro na boca Simone Rodrigues, é o som de paredão Afonso Cidias Eu pego meu cavalo, chamo no mato esteira Cavalo bom e vaqueiro, nunca perde uma carreira Eu entro na disputa, até chego primeiro Meu esporte é vaquejado, eu adoro ser vaqueira Ei, ei, a vaqueira estourou Aviso pro pai que a simoninha chegou Ei, ei, a vaqueira estourou Aviso pro pai que a simoninha chegou A mulherada tá trilouca e a vaqueira tá trilouca E joga a mão pra cima e vira o litro na boca E a mulherada tá trilouca e joga a mão pra cima e vira o litro na boca E a vaqueira tá trilouca e joga a mão pra cima e vira o litro na boca E a vaqueira tá trilouca e joga a mão pra cima e vira o litro na boca Eu pego meu cavalo, chamo não mais espera Cavalo, mora em vaqueiro, nunca fecha uma carreira Eu entro na disputa, até chego primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueira Ei, ei, a vaqueira estourou Aviso pro pai que a simoninha chegou Ei, ei, a vaqueira estourou Aviso pro pai que a simoninha chegou A mulher na triloga e a vaqueira tá triloga E joga a mão pra cima e vira um litro na boca E a mulher na tá triloga e joga a mão pra cima e vira um litro na boca E a vaqueira tá triloga e joga a mão pra cima e vira um litro na boca E a vaqueira tá triloga e joga a mão pra cima e vira um litro na boca Afonso CBS O melhor do som automotivo Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso e o bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso e o bicho vai pegar A luz é ovo, o cedete, o moral de Alagoinhas Bahia Toca a mão pra tocar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso e o bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso e o bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso e o bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso e o bicho vai pegar Não sou mulher de brincadeira, nada mora e não Eu vou te na tampa, na cara e te chamar de meu tesão Eu vou mostrar como é que faz um homem enlouquecer Te lamosar com o meu mel e te fazer estremecer Vou te fazer belirando e dançar de Brasileira Estrela e eu não sei, eu até onde amanhecer Olha você, um, 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 um Um pega pra capada dentro do meu apê Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar E eu convido pra fazer uma participação comigo Na parceira, na chanadatas Diretamente da Bahia, papai Eu sou mulher de brincadeira, não dou mole não Vou te dar tapa na cara e te chamar de medezão Eu vou mostrar como é que faz um homem enlouquecer E não cruzar com o meu meio, te fazer estremecer Vou te fazer delirar, de tanto sentir prazer Ter estrelinha no céu até o dia amanhecer Olha vai ser um zum, 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 fazer o maior É o seu pega pra capada dentro do meu apê Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje a noite vai ser nosso, seu bicho vai pegar Valeu, Cheirinho! Um abraço pra galera embraçada da Bahia Afonso CBS, o melhor do som automotivo E aí Diego Divulgações, misturado de flecheiras papai Rapaziada de uma golaje, aqui na Bahia Afonso CBS O mundo tá montado, mas já sabe como é que é Homem pegando, homem, mulher pegando Mulher, odeia a minha avó Se eu quero pegar novinho, ela disse Vem em mim, novinho Não quero compromisso Eu quero é com ação, pega ação, ação, ação Mas não se abaixone, não Mulher de uma doida, doido com a mulher Que sabe o que é um moço e não vai ficar no seu pé Não quero compromisso Eu quero é com ação, pega ação, ação, ação Mas não se abaixone, não Mulher de uma doida, doido com a mulher Que sabe o que é um moço e não vai ficar no seu pé Eu quero é com ação, pega ação, ação, ação Mas não se abaixone, não Mulher de uma doida, doido com a mulher Que sabe o que é um moço e não vai ficar no seu pé Não quero compromisso Eu quero é com ação, pega ação, ação, ação Mas não se abaixone, não Mulher de uma doida, doido com a mulher Que sabe o que é um moço e não vai ficar no seu pé Não tá mudando, ação, 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 ação Mas não se abaixone, não Mulher de uma doida, doido com a mulher Que sabe o que é um moço e não vai ficar no seu pé Eu quero compromisso Eu quero é com ação, pega ação, ação, ação Mas não se abaixone, não Mulher de uma doida, doido com a mulher Que sabe o que é um moço e não vai ficar no seu pé É pra vovó, vai braçando, né Afonso CBS O melhor do som automotivo Simone Rodrigues É o som de paredão Ei menina, vem pra cá, vem pra cá Vem pro som de paredão Vem com seu pumbum Afonso CBS Quando ela chega no baile de favela A patrão fica maluco Cheira de olho nela Vestido colado Ela bebe e dança Só tem o letalho Contra a décima lança Me desculpa, sim, beijosas Mas não é normal Ela é uma menina Mas seu pumbum é do mal Pumbum, pumbum do mal Pumbum, pumbum do mal Pumbum, pumbum do mal Pumbum, pumbum do mal Ela é uma menina Mas seu pumbum é do mal Ela é uma menina Mas seu pumbum é do mal Quando ela chega no baile de favela A patrão fica maluco Cheira de olho nela Vestido colado Ela bebe e dança Só tem o letalho Quando ela desculpa, lança Me desculpa, sim, beijosas Mas não é normal Ela é uma menina Mas seu pumbum é do mal Pumbum, pumbum do mal Pumbum, pumbum do mal Pumbum, pumbum do mal Pumbum, pumbum do mal Ela é uma menina Mas seu pumbum é do mal Ela é uma menina Mas seu pumbum é do mal Quando ela chega no baile de favela Patrão fica maluco, geral de ananela Vestido colado, ela bebe e dança Só tem a letalha, quando ela desce balança Me desculpa as impensas, mas não é normal Ela é uma menina, mas tipo muito mal Ela é uma menina, mas tipo muito mal Quando ela chega no baile de favela Patrão fica maluco, geral de ananela Vestido colado, ela bebe e dança Só tem a letalha, quando ela desce balança Me desculpa as impensas, mas não é normal Ela é uma menina, mas tipo muito mal Afonso CBS O melhor do som automotivo Afonso CBS O verdadeiro top do som automotivo Olha, se marca a simoninha, vai Parê no forrozeiro Tem que tocar forró, tem que tocar forró, tem que tocar cachorro Foi forró, já desenho de bedtime Parei no prozeiro, tem que tocar forró, tem que tocar gacharagando Swing no vagó, safona de chagada O povo tá dançando, casamento amor, safoneiro vai tocar Safona destacada, o povo tá dançando, casamento amor, safoneiro vai tocar Eu sou o esparelhão, mexe comigo, menino Parei no prozeiro, tem que tocar forró, tem que tocar gacharagando Swing no vagó, parei no prozeiro, tem que tocar forró, tem que tocar gacharagando O povo tá dançando o casamento da raposa, o safoneiro vai tocar Safona destacada, o povo tá dançando o casamento da raposa, o safoneiro vai tocar Afonso CBS, o melhor do som automotivo Afonso CBS, o verdadeiro top do som automotivo Meu povo passou pro pai, passou pra mim, tudo começou assim, contagioso é um perigo Pega todo mundo que mora comigo Fez de meu emprego, o namorado, todo mundo quer saber o que é isso Enchar meu carro, todo mundo está tão estourado, todo mundo desazamado Todo mundo quer saber o que é isso, e eu vou me preocupar se eu for melhorar Mas quem falou o que eu quero, será? É cachaçismo, malandrismo, sem pergonhismo Todo mundo pega no isso, é cervejismo Soterismo, baladismo No carnaval, só vai dar isso Simone Rodrigues, é o som de paredão Meu povo passou pro pai, passou pra mim, tudo começou assim, contagioso é um perigo Meu povo passou pro pai, passou pra mim, tudo começou assim, contagioso é um perigo Pega todo mundo que mora comigo Fez de meu emprego, o namorado, todo mundo fora de casa Todo mundo quer saber o que é isso, enchar meu carro Todo mundo está tão estourado, todo mundo desazamado Todo mundo quer saber o que é isso, e eu vou me preocupar se eu for melhorar Mas quem falou o que disse, eu quero, será? É cachaçismo, malandrismo, sem pergonhismo Todo mundo pega no isso, é cervejismo Soterismo, baladismo No carnaval, só vai dar isso É cachaçismo, malandrismo, sem pergunhismo Todo mundo pega no isso, é cervejismo Soterismo, baladismo No carnaval, só vai dar isso Meu povo passou pro pai, passou pra mim, tudo começou assim, contagioso é um perigo Meu povo passou pro pai, passou pra mim, tudo começou assim, contagioso é um perigo Todo mundo quer saber o que é isso, e eu vou me preocupar se eu for melhorar Mas quem falou o que eu quero, será? É cachaçismo, malandrismo, sem pergunhismo Todo mundo pega no isso, é cervejismo Soterismo, baladismo No carnaval, só vai dar isso É cachaçismo, malandrismo, sem pergunhismo Todo mundo pega no isso, é cervejismo Soterismo, baladismo No carnaval, só vai dar isso Afonso CBS O melhor do som automotivo Afonso CBS O verdadeiro top do som automotivo Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 os balanços olhou Rebolou, 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 rebolou Os balanços, eu quero ver me temar Essa aqui é da prava, se joga danada Sucesso do verão, os balanços se acabam Com o show batinário, se joga danada O seu popotão Par-li-zo Par-li-zo Para, 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 tudo para e para li-zo Rebolou, 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 rebolou Os balanços, eu quero ver me temar Os balanços, eu quero ver me temar Rebolou, os malandros falaram Querem ver quem tem barra, essa aqui é da brava Se joga danada, sucesso do verão Os malandros chegavam com chora de nada Se joga danada, o seu propulsão Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou Os malandros falaram Rebolou, 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 rebolou Os balanços olhou, rebolou, rebolou Os balanços olhou, rebolou, rebolou Os balanços olhou Afonso CDS, o melhor do som automotivo Afonso CDS, o verdadeiro top do som automotivo É o som de paredão Simone Rodrigues, é o som de paredão Tá achando pra ela que ela quer se divertir E aí, a gente vai vendo Na taça dela e nós enchendo elas bebendo E aí, a gente vai vendo Na taça dela e nós enchendo elas bebendo Três, dois, um Isso é só aquecimento Bum 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 Tá chando pra ela que ela quer se divertir E aí, ó gente vai vendo Tá passando ela e nós estendendo, nós bebendo E aí, ó gente vai vendo Tá passando ela e nós estendendo, nós bebendo Três, dois, um Isso é só aquecimento Vai tremendo Afonso CBS, o melhor do som automotivo Afonso CBS, o verdadeiro top do som automotivo Afonso CBS, o melhor do som automotivo Vem com o bumbum tatá, 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 tatá Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá Simba! É só com a vez que mexe com a vez De quem tá presente, a novinha saliente Fica loucone, se envolve com a gente É só com a vez que mexe com a vez De quem tá presente, a novinha saliente Fica loucone, se envolve com a gente Eu falei assim pra ela, ó Vem com o bumbum tatá, vem com o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá Vai com o bumbum tatá, vem com o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá, 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 tatá Vem com o bumbum tatá, vai com o bumbum tatá Mexe o bumbum tatá, mexe o bumbum tatá, vem com o bumbum tatá Afonso CBS, o melhor do som automotivo Afonso CBS, o verdadeiro top do som automotivo Simone Rodrigues, é o som de paredão Um litro de uíste, tô levando uma de caixa Desce que a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o esmanteiro Teu paredão na pistola e tem barra do baqueiro Um litro de uíste, tô levando uma de caixa Desce que a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o esmanteiro Teu paredão na pistola e tem barra do baqueiro Outra cachaça pra vaqueira que a vaqueira quer beber Quer beber, quer beber E põe a parcela no cavalo de cavalo Quer correr, quer correr, quer correr Puxa o fosso a fomeira que a vaqueira vai dançar Até o dia clarear Oh! Vaqueira! O litro de uísque tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o brisbanteiro Meu paredão na pista hoje tem parra do vaqueiro O litro de uísque tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o brisbanteiro Meu paredão na pista hoje tem festa do vaqueiro Bota a cachaça pra vaqueira que a vaqueira quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o quebrado quer correr Quer correr, quer correr Se eu for ler, deixa o foco que é pra gente balançar Bota a cachaça pra vaqueira que a vaqueira quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Se eu for ler, deixa o foco que é pra gente balançar Até o dia cair Fica assim, mania, uma chover Afonso CBS, o melhor do som automotivo Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Rancata firma da boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senhora, é nóis, é nóis Simônio Rodrigues, é o som de barilhão Afonso CBS Minha praia é vaquejada, minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor, troquei pela vida de gado O som de barilhão é uma charada louca Ai louco se mexe, pra nós é coisa pouca Meu condom de milha vale mais que o melhor rolante É, com o dinheiro levo no meu caminhão E na baia da fazenda O meu garanhã roxão Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Rancata firma da boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senhora, é nóis, é nóis Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Rancata firma da boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senhora, é nóis, é nóis Minha praia é vaguejada, minha loja é meu cavalo Meu diploma de doutor, que é pela vida de gado O sol rolando é uma chorrada louca Alô, se besteira, mas é coisa pouca Eu com dor de milha, falei mas que homem na Rolândia Com dinheiro, levo no meu caminhão e na baia dá fácil Meu garanho roxão, vaqueiro playboy Vaqueiro playboy, racata a prima da boi Meu cavalo é veloz, vaqueiro playboy Vaqueiro Playboy, bateu assim, é bem-me, é mais, é mais Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy A carta afirmada foi, meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu assim, é bem-me, é mais, é mais Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy A carta afirmada foi, meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu assim, é bem-me, é mais, é mais Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy A carta afirmada foi, meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu assim, é bem-me, é mais, é mais Afonso CBS O melhor do som automotivo Simone Rodrigues é o som de quarentão Afonso CBS Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show, papai Chega na disputa o toro sai voando E vai se aproximando no primeiro cai Eu me deito na canhota o toro sai voando no primeiro cai Eu me deito na cela e meu cavalo sai E o toro cai e a galera grita em voz alta Eita cavalo, show, papai Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira, uma peste e uma carreira, com ele o touro cai É massa na porteira e tem uns pés ligeiro, pode chamar mesmo que a pancada é pra trás É pá, é prancha, é papo, eita cavalinho, é show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Afonso CBS, o melhor do som automotivo Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, luta aqui do cavalo que riu Simone Rodrigues, é o som de paredão Afonso CBS Simoninha tá lançando, então segura a pressão Dona seu novo aquecimento pra tocar no paredão Simoninha tá lançando, então segura a pressão Dona seu novo aquecimento pra tocar no paredão Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, no toque do cavalo que riu No toque do cavalo que riu É bem fácil de fazer, vai dançando até o chão Vai desce, vai sobe, empinando o pão Vai desce, vai sobe, empinando o pão Vai desce, vai sobe, empinando o pão Toca esse solinho pra mim Ô DJ, no toque do cavalo que riu No toque do cavalo que riu Simoninha tá lançando, então segura a pressão Então seu novo aquecimento pra tocar no paredão Simoninha tá lançando, então segura a pressão Então seu novo aquecimento pra tocar no paredão Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, toca esse solinho pra mim Ô DJ, no toque do cavalo que riu 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 Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecida como filho de papazinho Simone Rodrigues, é o som de paredão Afonso Cidies Foi o meu pai que me quis assim Desmortelado, rapariguerinha A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmortelado, rapariguerinha A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Aonde eu chego é só a sério No outro dia, no meio da pontaria No doutorzinho estourou Toda arrumada, só a forma pro meu lado Sobre pazinha famada Onde eu amo tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecida como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou a Simone Sou conhecida como filha de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmortelado, rapariguerinha A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmortelado, rapariguerinha A minha fama agora aumentou Sou conhecida como filha do doutor A hora eu chego é só a sério No outro dia, no meio da pontaria O doutorzinho estourou Toda arrumada, só a forma pro meu lado Sobre pazinha famada Onde eu ando, tem amor Alô pra mim, chegou a doutorzinho 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 Alô pra mim, chegou a Simone Sou conhecida como filha de papazinho Afonso CBS O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Daburgia Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma